Esse apoio emocional mesmo, da saúde, de entender, de se entender. Isso é novo, a gente está aprendendo também. Nós estamos aprendendo. Uma semana antes da pandemia, a gente tinha acabado de entrar na rede pública. Todos os professores estavam muito abalados, todos eles estavam com muita dificuldade emocional. Tudo mudou. Às vezes as pessoas têm dificuldade em lidar com as mudanças. Eu falo, hoje eu estou triste, meu marido fala, por quê? Eu falo, tem coisas que eu escuto e eu fico assim, com o coração apertado. Quando a gente não tem uma clareza emocional sobre os nossos sentimentos e as nossas dores, angústias, exige muita energia e a gente não consegue se debruçar para as coisas que realmente importam. Nós também temos problemas, nós também passamos por situações delicadas. O socioemocional dos educadores fala bastante sobre o cotidiano do professor e as reflexões sobre situações e como abordar. Eu fiz uma reflexão muito grande da minha prática pedagógica. Essa educação emocional, esse socioemocional, isso estar presente é de grande valia, assim, para nós e para eles também. Porque no cotidiano das aulas, quando a gente está atolado de trabalho, às vezes a gente se esquece do porquê que a gente está aqui. O nosso objetivo sempre é o aluno, mas o professor também precisa estar bem para poder desempenhar melhor ainda a função dele. O nosso objetivo sempre é o aluno, mas o professor também precisa estar bem para poder desempenhar.